Música Quem está atrás de um volante deste Sabe o quanto é importante o conforto para o rendimento do seu negócio Hoje com as altas temperaturas que temos em nosso país nos meses mais quentes E com as altas temperaturas que um motor atinge Os profissionais sofrem com a passagem do calor para a cabine Mesmo em veículos com ar-condicionado Pensando nisso, a SK, indústria e comércio de acessórios para caminhões Criou um produto realmente fantástico Música Feito com material térmico em anti-chamas Suporta as altas temperaturas do motor Não deixando passar o calor para a cabine E funciona também como isolamento acústico Diferente do original que absorve água E tem uma durabilidade muito menor Música Quando o motor é desligado E o profissional faz a pausa para o descanso Não precisará se preocupar com a caloria que sobe para a cabine Porque esse isolamento é total A SK desenvolveu uma peça de fácil instalação Não necessitando de mão de obra especializada Porque a fixação é feita através de presilhas Música O que fará o profissional render mais Atrás do volante E o conforto de uma boa viagem Nós somos da Paranaguá Cabines Falar um pouquinho do produto que a gente utiliza da SK Indústria e Comércio Principalmente na área de isolação Tanto para a marca Scania Quanto para a marca Volvo A gente já está com eles aí Uma parceria há quase 10 anos E nunca tivemos problema O produto deles é bom Nunca tivemos retorno Par de cliente, reclamação Então assim, vocês estão em dúvida Ou estão procurando um fornecedor nessa área Que você vai ser bem atendido Música Ela tem a durabilidade praticamente a mesma E como eu disse, o custo-benefício Vale a pena porque a instalação É praticamente igual ao original E com o custo bem abaixo Música 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 Música